E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje pessoal, trazendo pra vocês mais uma gameplay do game Chimera Land Jogo de sobrevivência que está em acesso antecipado, close beta Pra quem fez o cadastro através da Filipinas Eu fiz, eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando e tal E eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser tentar jogar essa versão do game Lembrando que essa versão é a versão nova do game Pra quem não sabe, esse jogo é o antigo Fancy World Agora tem um novo nome e está totalmente em inglês Está muito bacana Então antes de começar a gameplay aqui, já deixa o seu like pra fortalecer Compartilha o vídeo e também se inscreva no canal Que é muito importante, fechou galera? Bom pessoal, sabe o que eu consegui? Vocês não sabem mano Olha só o que eu consegui O nosso primeiro patch, e eu vou chamar ele aqui É um dragão? É um dinossauro? Ou é um cavalo? Acertou quem falou um cavalo Isso mesmo pessoal, um black horse O nosso primeiro patch A nossa primeira montaria aqui dentro do game E agora a gente tem liberdade pra explorar este vasto mapa E mano, sabe o que me surpreende cada vez mais nesse mapa, nesse jogo? É a biodiversidade de criaturas galera Pensa numa quantidade de criaturas diferentes que a gente tem Claro que o jogo foge um pouquinho da realidade né Porque tem umas criaturas totalmente diferentes né mano Mistura de outras com outras e assim por diante Então galera, eu vou explorar um pouco o game Fazer umas quests Eu achei muito legal aqui a... Ó subindo de level Level 4 Achei muito legal o esquema de montaria do game Tá bem fluida Beleza? E eu vou dar uma explorada aqui A gente tem um arco e flecha E a espada E o legal que a gente consegue utilizar o arco e flecha Em cima do cavalo Eu vou atingir alguém aqui pra ver se o nosso dano Tá um pouquinho maior né Porque tava bem fraco Na última vez Vamos lá É, tá melhorando cara Vamos tentar eliminá-lo aqui Eu não vou ficar parado pessoal Porque essas criaturas tem poderes né mano Como vocês tão vendo aí Eita Quando ela começar a atingir eu esse movimento Quando ela começar a elaborar o... Ah beleza Conseguimos aqui Vamos ver o que tem de bom nela Aparentemente tem pele Que isso aqui? Ó, peguei uma roupa cara A gente tava precisando mesmo Deixa eu clicar aqui na mochila Cadê a roupa que a gente conseguiu? Foi essa? Não Ah, essa daqui ó Vamos equipar Ah, agora a gente já tem uma roupinha Pessoal, cada criatura que a gente elimina tá Ela fornece um equipamento diferente Esse chapéu que eu tô utilizando tá Foi uma criatura que eu eliminei É, anteriormente E agora a roupa também eu consegui Pegar essa... Dessa criatura Bom Vamos seguir aqui O que tem que fazer? Tá mandando pegar alguns ingredientes Né Vamos clicar aqui Recursos Fruta Vamos ver onde tem fruta então Ó, tem uma aqui próxima Vamos de cavalo Porque eu tenho cavalo Então eu não quero andar de pé Tá ligado? Se fosse um carro Talvez eu andaria né mano Porque a gasolina tá absurda Beleza, vamos lá então Ó, já encontrei umas frutinhas aqui Getter O bom pessoal Que o personagem Eita Que isso mano Como assim galera? Eu não vi esse gato Do nada apareceu né Tô dando carinho pra ele É um gato planta tá ligado? E ele vai me seguir agora pronto mano Agora eu vou virar o Tá ligado É... Como é que fala? Eu esqueci o nome agora mano É, agora isso não me vem na cabeça Mas enfim O que... Ele consegue controlar vários animais Eu esqueci cara O nome Beleza, vamos lá continuar aqui Mais outra fruta A gente tem que procurar E vamos ver onde tem Ah, eu tava falando galera Que o personagem Ele já vem com Com alguns equipamentos Tipo machado Picareta E a própria foice né Que a gente utilizou agora Isso é bacana né Tá mandando Pegar mais ingredientes Vamos ver onde tem né cara Recursos Fruta Fruta, fruta Ó, temos aqui Trinta metros Ó o escorpiãozão escondido ali É um escorpião mato Tá ligado? E esse aqui mano É o que? Um louva-a-deus? É não pessoal Que isso mano É um esqueleto Um fóssil mano Tem como quebrar isso aqui? Não, não tem como Que da hora cara É o fóssil daquela criatura Talvez Peguei mais uma Tem mais uma A cinquenta e dois metros Eu queria trazer um vídeo Pessoal Pra vocês Mostrando todos os personagens E classes Tá ligado? Do game Seria interessante né não? É uma ampla Diversidade Tá ligado? Vamos aqui O que tem isso aqui cara? Opa deu lag Ah o bom que eu não tô jogando Com um VPN pessoal Caraca mano A criatura ali Olha só Eita bexiga Tem como pegar alguma coisa aqui? Será? Ah tem que selecionar alguma coisa Mas eu não tenho né Então deixa quieto Bora lá Cavarim Cavarim Tá É Vamos lá Naquela criatura Pra eu ver o que é Aqui são bases Tá pessoal De jogadores Ai não Tô atirando flash Que nem doido aqui Eu não explorei Essa parte Caraca meu irmão Olha o tamanho Da criatura Eu vou atirar Porque eu sou muito assim Tá ligado? Deixa quieto Olha só É um boss Tá ligado? Será que Ele defende Essa base aqui Mano? Eu acho que ele deve Defender a base Vai ter o nome do jogador Aqui ó The The Friend Chat Reporter Tá aberta cara Eu vou entrar lá Tá aberta né Então a gente vai entrar Se for o cão de guarda Isso aí Tá muito lento né mano Olha galera Olha a base do cara mano Só coisa mística Pra gente fazer isso aqui galera Com certeza o game Tem que tá em português Tá ligado? Porque dá pra ver Que é coisas complexas né Ó Você é louco mano Joguinha do mal viu? Que isso mano Tem como jogar? Não Olha que da hora mano É muito Galera Tem muita coisa Dentro do game Sabe? E pra gente Explorar tudo Realmente O inglês Melhorou um pouco Melhorou Tá ligado? Porém Ainda não é o suficiente Pra gente conseguir Ver o que o game Fornece pra gente Ali mostra Além do nome do personagem Mostra a foto né Ele é tipo Com a classe inseto Ele tá jogando Deixa eu ver Esse outro aqui Ele tá jogando Com a classe O que é isso daqui? Dragão Gama Que isso mano? Ah não Já vi de tudo Nesse jogo Mas isso aqui Agora é demais Um macaco Vendedor churros Beleza Tá certo Eu tô rodando Rodando E explorando o game Pessoal Porque Da mesma forma Que a novidade pra vocês É pra mim também Abrir alguma coisa Obtém Diamantes Vamos abrir tudo Que tem aqui Look Draw Quests Pra gente pegar Show Bom Vamos continuar Pegando as frutas aqui Ah tem uma ali ó São quantas? São cinco né? Não consigo abrir a quest Mas eu vou ver Ah tem como pegar do cavalo? Não tem não Tem que descer Ó level up Ah que da hora Ele sobe Como é que fala? Nível de classe né? Por exemplo De coleta De De luta De tudo Tá ligado? Subiu agora de gather De coleta né? Eu acho que ele vai subir separado Tipo do life after né? Que vai subindo o nível De De cada Ação que você faz De combate E tal Ó a gente Completou Agora tem que criar Um campo né? Um level um A gente já começou A criar uma vez A gente fez a fogueira Né? Tá mandando fazer novamente Porém não vou fazer galera Eu vou ficando por aqui Pessoal né? Um videozinho rápido aí Pra gente mostrar Mostrar a montaria Bacana que a gente conseguiu Eu tô jogando aos poucos tá? Eu não vou me enfiar muito no game Porque eu sei que tá muito complexo ainda Porque É muita coisa dentro do jogo Mas conforme eu for jogando E achar algo diferente Eu trago pra vocês Fechou galera? Forte abraço então Fiquem todos com Deus E até a próxima viu? Fui! Fui!